E todo mundo vem comprar na passo a passo, né? E com razão. Por quê? Primeiro porque é uma fábrica, segundo porque vende com preço de fábrica, terceiro que tem a qualidade passo a passo, se você não conhece, não perca tempo e venha conhecer. Essas bermudas, Luísa, a... Do 4 ao 12, saindo a 1,90, Jane. 1,90, se aproveita já leva as camisetas também. Do 2 ao 8, 1,90. Só 1,90, e por 1,90 continua as camisetinhas. Camisetinha de bebê, mangacuta e mangalona. 1 real e 90 centavos. E o casaquinho de plush? Saindo a 4,90. 4,90, você vê que bonitinho, tem várias cores, tem um vermelhinho, que fica uma graça, um amarelinho com aplicação, essa roupinha. Um macacãozinho curto para o verão, já saindo a 4,90. Aqui é um conjuntinho. Em malha, temos curto e comprido, a 4,90. 4,90 reais para você, isso aqui é novidade. Isso, isso é uma malha trabalhada, gente, está saindo a 7,90. Você viu o detalhe da fitinha aqui? 7,90 reais, olha, é uma graça, tem que levar de montão, viu, mamãe? Olha para cá, quanto? Plush também saindo a 7,90 do ano. Olha aqui. Tanto golinha quanto toquinha. A toquinha está aqui, viu, para ninguém dormir de toca. Vem cá, aqui tem o kit também, padrão americano, bem grandão, são 9 peças. Você paga 3 parcelas de 23 reais, ainda leva a balinha para colocar nas costinhas do bebê para ele não virar de bruxo, tá bom? De segunda a sábado. Segunda a sábado, das 9 às 18, no domingo das 10 às 17. Vai abrir no feriado, sim, senhora, pode vir para cá que eles estão te esperando, na Rua General Flores, 164, no Bom Retiro. É no final da José Paulino, a primeira esquerda, a primeira direita, pronto, já chegou na passo a passo. Vem, você vai adorar e seu bebê vai ficar muito lindo. Tchau.